O resultado oficial da economia brasileira no ano passado só vai ser divulgado em março pelo IBGE. Mas o Banco Central divulgou uma prévia que acaba servindo de termômetro da atividade econômica. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O Banco Central divulgou ontem o chamado IBCBR, que é considerado como se fosse uma prévia do crescimento do PIB, que como todos sabemos é calculado pelo IBGE. Mas o Banco Central também faz os seus estudos, a sua prévia, e ela foi divulgada ontem. E a prévia foi bastante positiva. E para tratar desse tema, nós trouxemos uma tabela elaborada pela nossa equipe de produção. Como nós podemos ver na tabela ao lado, a gente observa que a estimativa do Banco Central por intermédio do IBCBR seria então que o PIB teria crescido 0,69, acima da expectativa do mercado, que era algo em torno de 0,6, 0,65. No ano todo, do ano passado até novembro, no acumulado do ano até novembro, de acordo com essa estimativa do Banco Central, o nosso PIB teria crescido alguma coisa em torno de 4,59, ou seja, quase 4,6%. Essa expectativa ou estimativa do Banco Central, ela é muito próxima da expectativa do mercado, tal como foi revelada pela pesquisa publicada pelo boletim Fox, que mostra que o mercado esperava um crescimento de 4,5%. Já o governo tinha a expectativa de um crescimento um pouco maior, que ele talvez chegasse a 5,1%. No entanto, nós só vamos saber o número real em março de 2022, quando o IBGE publicar os seus resultados finais, mas eles devem ser um pouco acima do esperado, uma vez que o setor de serviços em novembro cresceu 2,4%, o comércio, o varejo cresceu 0,6%, e então aguardamos agora também a publicação do resultado de dezembro, para ver se essa expectativa de alta se confirma ou não. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.